Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada já sabe, já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho e segunda-feira começando e vamos dar uma olhada no nosso NPC, vamos direto no Tenshin, vamos ver aqui ó, no sindicato neutro, beleza? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui pra hoje, segunda-feira né? Será que vem de bom? Bom, lembrando gente, que os itens que eu vou trocar aqui com o Tenshin, são a essência de aço, então você vai ter que liberar todos os planetas, todas as missões, a gente vai piscando aí também, e também o fragmento de Riven, esse é mais tranquilinho, cai em várias missões, beleza? Vamos lá dar uma olhada que o Tenshin tem aqui, se vale a pena ou não. Bom, honras do percurso de aço, meu amigo Tenshin, tem Endo? Eita, peraí, Endo? 30 mil Endos por 150 essências de aço? Ai rapaz, é muita precisão de Endo pra gastar, eu não gastaria, não né? Rapaz, é muita essência de aço, você vai gastar aí umas 4, 5 horas pra fumar isso daí, assim sabe, sem nenhum tipo de bônus, tá? Bom, eu não gastaria, mas se tiver muito precisando, tiver essência de aço sobrando, beleza? Então vamos aqui comprar só meu decodificador mesmo, nosso Endo passa, e aqui eu vou comprar mais um adaptador Arcano, show? É gente, eu... Ó, eu vou dar uma dica pra você aqui, ó, pra você farmar Endo, vem cá. Eu não, eu... 4 horinha? Rapaz, acho que é mais fácil fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui, eu não gastaria esse Endo não. Seguinte, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, fica assim, é o seguinte, você vai se liberar, essa missão, tudo já piscando aí no mapa, tudo? Tu, 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 até as Ariman, você vai fazer jornadinha nova guerra e a Ariman, vai ter acesso a isso aqui, ó. Seguinte, meu amigo, ó, vai ter aqui um alerta, deixa eu ver, são esses alertas aqui, ó, arbitragem, tá? Aqui, dá o exemplo, você vai ficar 5 horas farmando esses de aço. Se você fizer aqui Quatro missões de sobrevivência De Uma horinha cada uma Vamos por oito missõezinhas de sobrevivência de meia hora Se fala muito mais ainda aqui Porque você vai pegar, além dos mods Vai pegar essência vitros E já vem bastante escultura e a tan Aí você troca aqui no Batalha da Maru Beleza? Você pega aqui, ó, as esculturas E troca no Batalha da Maru, é mais eficiente É, achei melhor Beleza, então vou continuar aqui Vamos aqui na terra, vamos visitar nosso Iron Wake Aqui, ó, vigia de ferro Eita, minha amiga Cachoeira latina, espero que não passe no vídeo Aqui A gente vai pegar nossos fragmentos de ríveis E trocar sempre por dois ríveis, né Então são ríveis aleatórios Aqui tem, aqui tem ainda, não, aqui tem Não, aqui tem cuva, aqui tem cuva Beleza? Vamos dar um polinho ali Opa, tô bêbado E aí toda segunda-feira eu faço isso Lembrando que essa missãozinha aqui, ó, nesse lugar É toda quarta-feira, tá Que ela tem um Ela tem um relógio aqui, né Então você pode vir aqui na segunda-feira mesmo Tá, aqui, ó Mod Riven, ok Aleatório Vamos pegar aqui, ó Dez fragmentos de Riven por um Riven Esse veio de Rifle Aí, legal esse game E temos aqui um outro que veio do quê? Vamos ver qual foi o próximo Kit Gun Eu gosto de Kit Gun Mas, é, tem algo melhor Aproveita também aqui, ó Pega umas cuvinhas Não custa nada Você deve ter um filme de Riven, né Beleza? Bom, feito isso aqui Toda quarta-feira tem reload aqui, tá, gente Então vamos sair aqui um pouquinho agora E vamos agora ver o que temos aqui Ó Tem Zaryman também, tá Deixa eu dar um polinho em Zaryman Aproveita se tá aqui, ó A mesma pessoa pergunta Não, mas tem Tem cuva em Zaryman? Tem, ó Você vem aqui, ó Vamos Zaryman aqui Vamos visitar rapidinho aqui Você vai falar com a Ionta Lá você vai pegar as plumas E trocar por 35.000 cubas também Aí daria 70.000 cubas 70.000 cubas Dá pra você rodar aí Umas 20 vezes no Riven 20 vezes Dá pra ver uma coisinha legalzinha, tá, gente Tá Aperto aqui Vou apertar S de novo Piagem rápida Vamos falar aqui, ó Arquimediana e Ionta Tá Olha lá Trocar plumas Trax Lunar Trocar plumas do Void Onde tem isso aqui Não, desculpa Não, é aqui, ó Trocar plumas Trax Lunar É esse? Não, isso também não é Por exemplo, estamos aqui, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né Hum Aqui é nossas furunas É aqui, ó Explorar mercadorias Arquimediana É isso aqui, ó Tá vendo aqui, ó A gente troca 5 Ardonos de Pluma do Void Por Não é Aqui tá mais de boa Tá de boa Essa missãozinha aqui Tá interessante Show E agora vamos dar uma olhadinha Sabe onde agora Vamos lá ver nossos cristais Quais são as missões Eu fiz já E já fiz os cristais Na minha conta principal, né Na conta Principal é essa aqui Na conta Mas ia 10 Bom, primeiro Pra você ter acesso A isso aqui, gente Tá vendo aqui, ó A navegação aqui Você precisa ter O acampamento peregrino Você tem que fazer A nova guerra Pra liberar o acampamento peregrino E depois o destrutor de véus Pra ter acesso Aos NPCs aqui Show E aí você pega as provisões São as moedinhas Que você pega com cal Isso que vale a pena você fazer, viu Vale a pena fazer que são os cristais De arconte, tá E aí vamos ver O que temos nas missões Vou dar uma dica aqui Com relação a missão Que eu já fiz na outra conta Bom, vamos falar com o nosso amigo Tipo, tá Seguinte Aqui com cal Lembra Tá, você vai pegar as provisões A única missão Que é nova aqui É essa aqui, ó Esmaga Olha lá Destrua Axons de Pazul Isso aqui, gente São tipo uns Você vai ver que são uns Totensinho Bem pequenininho Ele é metade do cal Pra ter uma ideia E aí é bem estreitinho, tá Vai estar São três deles Fica esperto Que você tem que destruir Achou ele, destrói É fixo, tá É um Mas ele faz um barulhinho Quando você estiver andando Deixa o volume alto do seu jogo Sem música Vai ser tic 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 Vai ser um barulhinho Tá, o resto é de boa Tá Fazer morrer Achar aqui o pistão Nada Nada que a gente não saiba fazer Show E aqui, ó Temos aqui com o nosso Tipper Tipper Mercadorias Tá Então temos aqui Um cristalzinho vermelho Isso aqui é bom, viu Isso aqui é bom Tá E aqui também temos Quer ver, ó E Pode dar aqui Qual que é o nosso O que é o que está disponível Hoje é Vamos ver aqui Um outro vermelho também, ó Tá Aí tem as chances de vir tal Tal que seria o seguinte Ele é mais forte O que o pessoal da ADF fez? Digamos que semana passada Você pegou Fiz a missãozinha E ele veio normal Você tem 20% de chance De vir ele tal Tal que seria Ele seria melhorado Se não veio semana que vem Semana passada Semana que vem Se não veio semana passada Essa semana aqui Você tem 40% de chance de vir Se não vir Vai pra 60, tá E até você conseguir pegar ele tal Pegou tal Ele volta pra 20% E assim vai Beleza E aí dá uma olhadinha aqui, ó Deixa eu pôr aqui a navegação E só pra fazer uma talha aqui, ó Deixa eu vou lá pra nave aqui, ó E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Depois do cristal nessa mesa aqui Rapaz, o bichinho é fofote, viu Fragmentos de arconte, tá E coloquei aqui na minha mesa É... Pra dar aqui Órbio de energia, tá vendo aqui, ó Órbio de energia, órbio de energia Órbio de energia, órbio de energias, tá Vou usar mais eficiência E aqui, ó Aumenta a chance de gritar armas secundárias Tá, e tem aqui, ó Tá, então tem mais um vermelhinho Que posso pegar agora, né Pô, vou pegar dois vermelhos agora Opa, desculpa Um vermelho agora Pode vir tal, né Vou vir só o normal Beleza, gente E aí a missãozinha que vem toda semana Aproveita e se pega isso Deixa o bichinho fortinho Falou, gente Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Aproveitando também, ó Hoje é segunda-feira, rapaz Hoje vai ter live na Twitch A partir das oito horas Tem sorteios Temos Discord E se você tiver muita dúvida Cola lá e a gente ajuda a jogar junto Escreve algumas dúvidas, tá Então, todo dia a partir das oito horas De segunda a sexta Sábado às vezes Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Tchau